Olá queridos, beleza? Lendo para mais um vídeo, estou meio agarrado aqui que estou com os aparelhos aqui, estou meio torto. Bom galera, antes de falar sobre esse vídeo, sobre esse tema aqui no nosso canal, tem a nossa loja de parceira AJR Importados, aqui em cima, nosso amigo Lucas Receptores do site lucareceptores.com.br, a galera está dizendo que está acessando o site, está vendo lá os preços, sempre atualizado para vocês, e aqui o zap do nosso amigo Anderson da loja AJR Importados. Preciso de receptores, como está mostrando aí, receptores, site link, videogame, o que vocês imaginar, como vocês sabem, foi eles dois que me presentearam com o Playstation 5, eu sempre lembro isso para vocês, mas que eles não pediram para indicar, esse relógio, muito mais coisas aqui, foi eles que me deram de presente, eu só fico feliz, vai chegar novidade aí também, mais presente que ele mandou aí, galera, está chegando o meu mês de aniversário, então ele já mandou mais dois presentes para mim, se Deus quiser, chega aí, já está nos correios, tá? É surpresa, surpresa. Galera, vamos aqui falar sobre esse tema. Galera, eu vou trazer de novo esse vídeo aqui, tá? E vou tirar algumas dúvidas, principalmente na questão de streaming, tá? Eu quero deixar bem claro algumas coisas aqui para vocês, e também falar sobre esse tema, e também falar sobre os melhores aparelhos, tá bom? Por quê? Porque tem gente que parece que não está vendo o vídeo, ou não viu, ou, infelizmente, o YouTube não notificou. Então, às vezes, a galera até diz, pô, Lerno, mas é repetitivo. Sim, mas porque você viu, mas tem outras pessoas que precisam ver, porque as perguntas continuam sendo a mesma. Então, estou fazendo esse vídeo, novamente, aqui, para vocês. Claro que de forma diferente, tá? Primeiro ponto, vamos falar aqui sobre sistema de streaming, canais via internet, beleza? Beleza? Bom, a gente não pode falar os nomes, como já disse para vocês, especificamente. Vocês sabem. Então, a gente fala, o sinal vem pela internet para os canais, tá certo? Então, canais via internet, beleza? Acho que você já deve saber o que é. Então, é o serviço de streaming. Bom, queridos, eu vou falar desses dois aparelhos aqui, primeiramente. Esses dois aparelhos são bons, para começo de história, tá? Sempre digo que esses aparelhos são bons. Não é a perfeição, porque não existe perfeito, mas são bons. Tá certo? A X Plus é um aparelho que roda muito bem. Tem um aplicativo que você instala no celular, para você também assistir conteúdo de streaming, né? E também, ele tem o conteúdo dele mesmo. A gente chama de API. O que é API? São os aplicativos dele, galera. Os aplicativos dele. Então, esse aqui é o X Plus Sat. É um aparelho muito show de bola, que está rodando bem no modo 2 antena, no modo internet. Tranquilo. Grade completa, tudo tranquilamente. Beleza? Entre esses dois aqui, galera, que os dois têm serviço de streaming, eu não apostaria muito nesse Atomics, tá? Eu apostaria um pouco nesse aqui, porque esse eu vejo mais funcionar do que esse. Esse aqui tem o sistema Playback, esse também tem. Esses dois. Esse aqui é o nome VAR, esse aqui Playback, tá? O Playback nesse aqui, dizem que funciona. Eu não testo muito. Se eu disser que eu estou testando, que está funcionando, eu estou mentindo. Eu nem testei. Sei que existe, tá? Mas eu não vejo reclamação. Então, se eu não tenho reclamação, é porque está funcionando. Beleza? Eu já testei uma vez, mas foi muito tempo, então eu não sei como está agora. Tá? Mas o conteúdo de streaming dele, para canais, está funcionando muito bem. A galera não está reclamando. Eu não sei o porquê. Parece que a galera reclama mais do Android do que desses aparelhos. Beleza? Mas eu vou dar uma observada melhor e depois passar para vocês. Porém, a galera sempre se confunde. E, às vezes, quando quer um aparelho que faça os dois via streaming, é aí que vem o X da questão onde eu quero chegar. O que eu quero chegar nessa questão é o seguinte, galera. Nesses dois aparelhos aqui, por mais que ele tenha serviço de streaming funcionando, e eles até hoje prometem que vai rodar streaming até hoje, eu não estou dizendo que eles estão mentindo, tá? Eles prometem, beleza? Esse daqui também vem com o aplicativo, tá? Esse aqui é bom para filmes. O VOD dele é top, tá? Esse aqui tem filmes também. O VOD também dele é bom. Beleza? Porém, o streaming desse aqui, gente reclamando há mais de uma semana, deixando a desejar. Esse aqui eu não tenho reclamação, tá? Eu vejo a galera reclamando sobre os de Android, tá certo? Então, queridos, o que é que acontece? Aparelhos via satélite que não tem um sistema operacional Android, não é muito aconselhável para você realmente achar que vai funcionar streaming. Possa ser que a X-Play seja, até hoje, o primeiro aparelho que a gente está observando até hoje, tá? O primeiro aparelho que funcione o streaming dele, tá? Porque a gente vê sempre que aparelhos via satélite, misturado com streaming, ele tem que ser muito caro. Por quê? Para poder atender a demanda disso. Porém, até hoje, você dá para perceber que o X-Play, a SAT, a X-Play SAT, ele é um conteúdo via satélite, também com conteúdo de internet que está funcionando até o presente momento. Entendeu? Se fosse somar realmente o preço de um aparelho funcionando nesse tipo de conteúdo, ele é caríssimo. Por quê? Porque para manter o serviço é caro. Então, é praticamente o preço dessas boxes Android que vocês veem funcionando. Então, o preço é mais caro. Então, somando o preço do satélite mais o preço do streaming, ele ia dar o dobro do preço. E está entre R$600 e R$700. Mas, até agora, R$350, R$400 e alguma coisa, se eu não me engano, ele está nesse valor. Eu não sei muito de valores. Valores é com nossas lojas parceiras, beleza? Eu não fico procurando saber o valor. Então, queridos, até agora está sendo a única marca, até agora, onde eu estou filmando, presente momento, está sendo a única marca que está sendo melhor nesse quesito de streaming de canais. Já o Atomix AspareKey ou E.ON, não importa, eu mesmo digo para vocês aqui, nunca elogiei o sistema de streaming de canais. Sempre elogiei o VOD. É diferente. O VOD é filmes, que é vídeo sobre demanda. Já os canais, como vocês sabem, é canais via internet. Entendeu? Que vem pelo sinal da internet. Então, é totalmente diferente. Beleza? Então, esses dois aqui têm um ótimo funcionamento no servidor de satélite. Beleza? Então, terá dúvida para quem quer comprar, porque a galera agora está assim, balanceando muito para o sistema de streaming também. Está sempre querendo ter um streaming ali de segunda mão. Ali não é questão de emergência. Eu entendo também do lado de vocês. E a gente também vai focar um pouco nessa parte. Beleza, galera? Outro aparelho top também, galera, que parece que está prometendo na concorrência, viu? Vou falar dele aqui também. É o nosso M2. Tá? Muita gente está falando aí do M2, da linha K. Eu não tenho mais o K, né? O minha, como vocês sabem, queimou o regulador aqui de 1,2. Eu não consegui encontrar. Só tem nesse aqui. Entendeu? Eu não vou tirar desse que está funcionando para botar no outro. Entendeu, galera? Ele está guardado. Estou esperando aqui. Se chegar na minha mão, nenhum dos meus amigos tem. Se chegar na minha mão, beleza. Tá bom? Então, galera, esse aparelho aqui estão dizendo que eles estão rodando muito bem. Eu ainda vou até trabalhar em cima disso. É porque é muita coisa para mim fazer sozinho, galera. É muita informação de vários aparelhos que eu tenho aqui. Eu não tenho só um. Então, esse aparelho aqui está rodando muito bem também. Servidor Tim Ghost, como você já sabe. Servidor show de bola também. Roda muito bem. É um servidor top. Tá? Porém, estão dizendo que no serviço de canais de streaming via internet está rodando muito bem. Está acrescentando canais a mais. Certo? Eu vou olhar isso com bastante calma para vocês. Mas focando em relação da marca em si, no seu funcionamento via satélite, tá? De parabéns também com essas outras marcas que eu mostrei para vocês no começo do vídeo. Beleza? Outro aparelho aqui também, galera, que eu falo para vocês, é o Azea América, tá? Por mais que ele seja o processador da NASA que disseram, eu nunca disse, disseram, tá? É um aparelho que está funcionando também muito bem até o presente momento. Se eu estiver errado, me corrija, tá? Mas pelo que eu testei, ele estava funcionando liso no 63. 61 também estava rodando. Ele, se eu não me engano, está abrindo aí no 43, galera? Qualquer coisa eu posso dizer. Porque aqui eu não tenho 43, tá? Se vocês puderem me dizer, eu agradeço de coração. Tá bom? Mas ele está rodando muito bem. É um aparelho muito top para IKS, para a internet, tá? Muito show de bola para a internet mesmo. Isso eu digo para vocês. Quer usar aqui com a internet e o cabo de uma antena? Show de bola. O aparelho funciona muito bem nessa parte aqui. Entendeu, galera? Qual o valor? Galera, eu não sei. Veja qual é a nossa loja de parceira, galera. Qual é a nossa loja de parceira? Tem aí o WhatsApp deles, tem o site, entendeu? Para vocês ficarem cientes aí, tá bom? A única coisa que eu estou passando para vocês é manter vocês atualizados. Galera, antes de finalizar esse vídeo, preste atenção em uma coisa. Em algum momento eu falei sobre outras marcas. Não, né? Beleza. Não estou dizendo que as outras marcas também não prestam, tá certo? Porque a galera diz, ah, Leandro, mas por que você não falou da Cinebox? Por quê? Porque a Cinebox, infelizmente, está apresentando problemas. Então, é um aparelho que não é indicado aqui, tá bom? O outro aparelho aqui que eu não estou com ele em mãos, que eu sempre falo para vocês aqui, é o DualSight Pro DS. Eu tenho ele na sala e está funcionando muito bem também. É o mesmo servidor que a Tome que se usa. E funciona muito bem. Beleza? Não é perfeito, mas funciona muito bem. É por isso que eu falo para vocês. Funciona muito bem. Não é perfeito. Tá certo? Tranquilo, galera? Bom, queridos, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Deixe nos comentários alguma coisa, dúvidas, sugestões. Pode deixar aí que a gente faz um vídeo top e diz o nome de vocês aqui. que fez a pergunta. Beleza? Um forte abraço. Até o próximo vídeo, galera. Tamo junto. Valeu.